Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele é pra achar! Vá! Vamos me três, sou feroz E você, hein? Hein? Vá! Arrumei o namorado, ele é bonito e sarado Metido a bacana, mas só ficando um beijinho E eu tô descitado, louca querendo mais Então não se não vejo pra ainda ele não vai Eu fico provocando, mostra a marca do biquíni Me enrosco no seu corpo só pra ver o fujulê Se liga, meu garoto, não fique aí parado Eu tô desconfiando de você Lá na minha rua todo mundo tá falando E o meu namorado não dá conta de mulher Fico insistindo e você me enrolando Escolho o que é, você dá no pé Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele é pra achar! Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum hablar de um, zum, zum, zumאלito e sarado É só ter nós Volume 3, ao vivo Arrumei o namorado, ele é bonito e sarado Metido a bacana, mas só ficando um beijinho E eu tô descitado, louca querendo mais Então não se não vejo pra ainda ele não vai Eu fico provocando nossa marca do biquíni Me rosco no seu corpo só pra ver o fuso ver Se liga, meu garoto, não fique aí parado Eu tô desconfiando de você Tô na minha rua, todo mundo tá falando E o meu namorado não dá conta de mulher E fico me sentindo em você, me enrolando Escondo o carro, você dá no pé Zum, 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 tá rolando Zum, 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 zum Que lembrou já Zum, 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 tá rolando Zum, 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 que ele não gosta Direto do porra no sítio, solteirões Lá na minha rua, todo mundo tá falando E o meu namorado não dá conta de mulher Eu fico me sentindo em você, me enrolando Escondo o carro, você dá no pé Zum, 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 tá rolando Zum, 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 zum Que lembrou já Zum, 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 tá rolando Zum, 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 zum Que ele não gosta Zum, 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 tá rolando Zum, 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 zum Que ele é broxa Zum, 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 tá rolando Zum, 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 zum Que ele não gosta Que ele é broxa É só verões, volume 3